oi oi minha gente tudo bem com vocês espero que sim começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje gente conforme prometido estou aqui olha na obra é um domingo para nós e viemos tomar algumas decisões importantes para os próximos passos e eu quero inclusive pedir a opinião de vocês na verdade eu já decidi ir lá em relação ao quarto da Manu sobre a janela de diminuir ou permanecer do jeito que está né eu cheguei a comentar com vocês mas eu recebi tantos comentários de vocês dizendo Mari essa casa combina com esse janelão coloca uma película faz assim faz assado e aí que eu quero fazer eu quero aproveitar que a Manu tá aqui também quero ir lá no quarto explicar para ela e deixar que ela também me ajude a tomar essa decisão e eu vou fazer isso em todos os cômodos vou pontuar para vocês o que a gente precisa decidir de cada cômodo e aí vamos né decidindo juntos aqui no canal vamos começar lá para o quarto da Manu que ela já tá aqui ó a paixona já foi lá ver e aí gostou tá muito bonito vamos lá no seu quarto tem uma coisa para a gente decidir aproveitando que o Miguel também chegou ele também precisa decidir algumas coisas então vamos lá vamos começar pelo quarto deles lá para vocês ajudarem a gente tá vamos lá todo mundo filho eu já sei que você falou que você queria tirar a janela porque eu sou mocinha e você tem que ter uma cidade o que que você acha disso você acha que a gente aumenta deixa essa janela com 90 centímetros mostra ali mais ou menos Beto o que seria 90 centímetros de altura aí é um murinho ali fechar até ali e aí ficar aquele janelão assim ou deixaria tudo aberto deixaria tudo aberto fechar fecharia né por conta da privacidade então eu pensei em não fechar tanto pensei em fechar isso aí deixar ela aí deve ter o que 1,40 ainda de janela né Beto mesmo assim ela fica grande e aí você não tem não perde a privacidade na cama né tiver deitada cortina aberta ninguém te olha se alguém construir e aí ainda assim a gente vai ter um janelão entendeu então eu vou pedir para ele subir em um que você marcou quantas fileiras duas fileiras que aí vai ganhar pedra em cima tá bom então vou pedir gente para subir duas fileiras vem aqui no seu banheiro já viu seu banheiro é aqui vai ter uma porta que vai entrar abrir para cá e aqui vai ser uma janela maxi a sabe então ela não atrapalha a porta é e aqui filha você quer o nicho ali de frente e o chuveiro vai vir de lá tá e o nicho ali de frente que eu pensei você acha bom isso de fora a fora ele quer aproveitar o chuveiro ali para fazer e aproveitar para os dois banheiros a mesma tubulação ah tá qual que você prefere é é você botar seus produtinhos shampoo é de frente então aqui fica mais fácil você vai ter que ficar aqui assim de frente então tá aí ele é sanitário e aqui é só a pia e ali é o sanitário então tá decidido aqui o quartinho da manu ali vai ficar a cama o guarda-roupa e aqui é mesinha do escritório seu painel sabe com painel tudo certinho então aqui vai subir só três fileiras gente tijolo a gente vai ficar aqui ó marca aqui também porque olha lá que a gente vai deixar marcado para é isso aí mais ou menos isso aí só que de fora a fora que aproveitar ali de início isso não aqui ó esse tijolo aí tá ótimo mas é faz a maior que aí já sabe bota uma setinha para baixo apontando isso a gente já sabe ali a gente tá marcadinho vamos lá para o quarto do miguel e precisa tomar as mesmas decisões em tem banheiro a altura no quarto dele também agora é ele que vai decidir qual altura você acha que deixa sua janela assim ou acompanha da manu aham assim não vai poder porque senão vai sair do layout da casa entendeu a para a parte de trás ficar bonita mas a gente vai ter assim lá embaixo na sala de tv eu posso fazer assim para você tá bom que que você acha vamos fazer da altura da manu para você ter privacidade então tá então marca aí beto faz uma certinha aí seu chuveiro também vai seguir a mesma coisa tá ó vem aqui ele vai ser só o contrário da manu que a gente tem que aproveitar a tubulação ele vai ser daqui é o nicho ali também tá vem para cá para não sair esse pó e você então tá certinho e aqui a mesma coisa seu sanitário sua pia sua janela e sua porta tá bom agora vamos lá para o quarto da mamãe não vai ter medo de tomar banho no quarto dele não vai de forma nenhuma agora vamos lá no quarto da mamãe tomar decisão lá agora então aqui é isso essas são as decisões aqui é um armário né de fora a fora vou ficar os registros aqui aqui Beto olha deixa eu te falar uma coisa você acha que esse tamanho aqui tá bom de bergolado ele só vai botar três ó eu falei que com três ela fica mais suave quando bota vai ficar muito né e aqui eles estavam dando a ideia de fazer um jardim vertical é aqui vai ser um terraço né em eu pedi para tirar aquele tijolo ali e começar o vidro do chão entendeu é deixar só aquele aquele suportezinho é não aquele aquele suporte metálico do chão ele suspensa aham bom que o Beto vai dar uma olhada na laje de lá como é que tá 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 boa legal hein vai fazer quando mexer na na frente lá na na fachada aqui vai ser o solário para ver se cair ali agora volta sem perna e vamos lá no nosso quarto e pronto estamos aqui agora no quarto a varanda não tem muita coisa para decidir não aqui vai entrar uma bonequinha que vai entrar uma coluna aqui de baixo acima e ele do lado é de um fazer do mesmo jeito para fazer para ficar né gente da mesma forma é a porta centralizada aí ó ali a aberta aqui a gente decidiu que a gente vai aproveitar esse pilar aqui a gente só vai recuar um pouquinho para dentro 14 centímetros tem uma tubulação para passar e para não precisar furar a cinta vai fazer a parede alvenaria para o closet então o closet vai ser fechado vai ser aqui é aí entra lá no banheiro boxe seria aonde tá o isopor gostou filha só que eu achei que a porta tava muito colada no boxe aí que que eu pedi essa porta aqui ela vai vir para cá ó tá vendo o que a gente olha só entrou aqui no closet imagina que onde tá essa essa escola aqui tá fechado aí entrou aqui no closet de frente já tem a porta para ir para o banheiro corredor só você não precisa fazer assim isso aqui fica mais livre para ser o closet né porque ela foi foi esticada depois lembra lembra que a gente ficou um pouquinho depois não teria esse banho o banheiro seria aqui e o closet aqui a gente acabou ganhando um pouquinho achei que aquele terraço lá ficar muito grande gente então aí a porta fica ali entrou por ali aí o boxe fica aqui mais espaçoso e eu vou botar uma janela de fora a fora aqui em cima do boxe alto e 80 para cima de fora a fora é aí o boxe vai ficar aqui em ver lembra que tinha uma janela aqui ficou escura né é aí aqui que é o closet no meio de tudo gente por exemplo ó vou fazer o meu closetinho então aqui vai ser armário e aqui vai ser armário que não vai ter aquela porta tá um de frente para o outro e ali na frente eu vou colocar a mesa de de penteadeira aqui na frente no meio dele e aí vai ter uma janela a gente vai abrir para quando tomar banho quente lá não estragar no mofar não acontecer nada vai vai ter ar-condicionado agora decisão que eu não tomei todas essas decisões aqui já foram acertadas eu vou mudar só lá o quarto deles que eu tinha pedido para fechar tudo vou pedir para fechar a metade né agora sobre isso aqui isso é uma decisão que eu não consegui tomar sozinha gente tá vendo essa tá lindo né é mas isso então isso não tava definido que seria assim seria mais ou menos ali uns dois e quarenta de altura ou seja isso aqui seria fechado daqui para cima fechado ó três fiadas para cima ali é na verdade mais né tá vendo onde tá meu dedo aqui na câmera ó daqui para cima por aí um metro e vinte ali fecharia ainda e aí a gente tá aqui pensando se a gente deixa tudo de vidro na verdade uma parte fixa e outra que abra para fora o vento que vem daqui entendeu então assim é ali seria fixo e aqui seria móvel para abrir para lá ou abrir para a casa sabe e aí agora eu tô nessa dúvida se eu fecho se eu mantenho né fechado ali ou se eu coloco vidro em tudo eu sei que para limpeza é uma coisa a gente tem lá o nosso vizinho de frente que o vidro dele a gente veio tá sempre sujo apesar de que ali toda essa parte aqui ó dessa como que é o nome disso aqui que eu esqueci pilar né desse pilar lá lá só vai ter um murinho embaixo de 80 cm o restante até em cima é vidro então claridade já tem entendeu eu não sei se compensa deixar é linda a visão é linda mas a gente não sabe saber qual que é o vizinho que nós teremos aí mais para frente né como que será então gente eu tô com uma dúvida cruel pode deixar fechar fechar para a gente ficar aqui quinta piada para cima de um metro e vinte que a gente tinha falado fecha e deixa só o que tá olha o vento que vem daí né mas mesmo assim nossa vento tá muito vem tudo ali o vento vem do seu quarto do quarto melhor que acabou ó cuidado hein vai ter ar condicionado fica aí não tem aqui não fica vocês dois aí entendeu é ficaria daí de você para cima fechado é isso entendeu você acha que compensa ou é muito bonito tá isso aqui com vidrão aqui eu tô muito em dúvida gente eu tô assim sem eu tô sem saber o que decidir porque a gente vai ter problema para o quarto da Manu e do Miguel a gente consegue limpar por dentro esse aí não que esse aqui vai ser fixo ou com ou então contratar aquelas empresas que as pessoas vende andoime né rapel isso a mesma coisa aqui né quando você contratar para casa contrata para cá de vidro não pode nem botar escada porque senão que vai ter cortina né porque a gente tem que pensar na privacidade não adianta a gente ter isso muito aberto e e não pensar na privacidade assim será que compensa deixar aberto vamos ter cortina não sei eu não então essa é uma das coisas que a gente precisa decidir que que você acha que que você queria falar não sabe sai daqui vem para cá que aí tá perigoso e aí vamos lá embaixo agora porque lá embaixo a gente tem algumas cortina também para decidir ó 80 na verdade aqui é uma marcação assim vai ter um murinho de fora a fora ali também acho que tem uma bonequinha fazendo a lateral e o restante aqui na frente é tudo vidro a tela em cima tá vendo a tela em cima mesmo ou seja a gente vai ter muita iluminação nessa casa né vai ser super clara mas vai ter de cortina também porque não adianta é não tem muro na frente então assim não tem não tem privacidade vai ter que precisar ficar fechado né agora e ali gente será que compensa deixar aquilo ali aberto depois eu me arrepender e vou achar que ficou muito aberto a casa muito de vidro também né a gente pode ter essa sensação a casa muito de vidro e assim as pessoas conseguirem enxergar a gente o tempo inteiro é colocar cortina vamos lá agora tem uma uma assunto importante na sala de TV aqui ó a gente vai dar o espaço da porta e a gente vai abrir duas janelas guilhotinas aqui para a gente é para garagem a gente marcou aqui ó tá vendo ó vai dar esse espaço sobra um e vinte dentro desses um e vinte aqui a gente vai ter duas janelas de 40 por um e alguma coisa aqui só para gente visualizar lá a garagem a porta aqui também a gente decidiu que vai ser uma porta de 70 então eles vão fechar aqui já preparar para porta tá decidido também isso aqui é o quarto de hóspedes aqui é o banheiro social da casa e aí vamos lá agora na gourmet é que vem também sempre vem desse lado vento tá vendo aqui Beto a pessoa falou me explicou que aquele detalhe ali tá vendo essa janela muito colada que a gente falou pode atrapalhar a TV algo do tipo ela falou que aquilo ali ela pensou num detalhe como se fosse uma sequência do painel entendeu aí ela falou que assim se eu não quiser eu posso fechar para deixar assim mais mais alinhada minha a minha ideia era fechar então é isso que eu pensei exatamente você falou aí Beto fecha lá e põe abre ela daqui para cá você acha então você acha que é melhor a gente vai fechar e ele também vai ficar muito muito sentido com o painel ali vai ser tipo guilhotina também vai abrir de baixo para cima cima sabe igual americana vai abrir assim é e ele é o painel aí aqui ó tá vendo aqui o sofá a tá agora precisa gente conversar sobre a questão da porta que a porta é uma coisa tão complexa olha duas opções da porta Beto é a porta que vai separar a sala de TV a opção que a gente tem a aumentar esse murinho aqui tá vendo muita a terra no meu olho aumentar esse murinho aqui que aqui vai vai esconder as folhas que vão correr né vai aumentar o quanto onde está seu pé mais ou menos aí isso é o tamanho de uma folha porque aí esconderia uma folha ela é mó amiga você vem com uma e todas correm juntos é essa daqui só vai correr em cima essa aqui não vai correr embaixo não não vai ter trilho ali é porque eu falei se eu não queria trilho só no teto só que a de trás precisa de um trilho aí eles me explicaram que pode ficar escondidinho atrás do sofá mas mesmo assim tem que ter o furo ali no porcelanato para correr o que é aquele suspenso ou vai ser aquele embutido no piso aquele que é embutido bem fininho no piso é tipo assim é tipo trilho que vai correr ali e aí eles me deram uma opção da porta daqui vim correr e ficar aqui essa daqui vim para cá ó daqui para lá ó vem empurra aí ela ficaria aqui né as folhas três aqui juntas aí eles me deram a opção dela ser pivotante virar e encaixar cinto entendeu na parede é quando eu tiro recolho e volto por ela para cá e aí também eles me deram uma opção de que para não ter trilho nenhum seria vim com essa porta na direção dessa viga para ela correr ali na cinta e ela direto andando até a cozinha passando direto para encaixar lá naquele lugar lá muito trabalho que eu achei né muito muito sistema assim para dar defeito você acha melhor a peça de virar para cá vai ter que recuar o sofá daqui aqui atrás vai ter um bifezinho aqui também entendeu vai ficar escondido atrás dele aí a outra opção que na hora eu pensei assim eu falei assim aqui vai ter uma outra porta né que aqui é a porta de vidro que separa casa que tranca casa essa porta aqui a porta principal vai descer um pouquinho que ela vai ter acho que dois sessenta vai descer e aquilo ali é tudo aberto só que o que que eu pensei eu fiquei olhando aqui eu falei se será que tem realmente a necessidade da gente botar uma porta eu ia fazer isso aqui agora tem ali não precisa aqui quer dizer tem aqui não precisa ali não ali seria uma porta de marcenaria para esconder esconder não privar a sala de tv sabe a gente quer assistir um filme fecha ali liga o ar-condicionado porque o ar-condicionado não gelaria todo esse ambiente né nem precisa nem precisa a janela aberta aqui uma feia aberta ou a frescura daqui é e a gente tá num dia muito quente hoje não botaria a porta aí deixaria essa é uma abertura desgastada ficaria maior é e não ia estragar danificar o piso né mas não tem privacidade tá ali tá cozinhando tá atrapalhando a porta e tipo assim tá assistindo um filme tá assistindo um negócio tô gravando uma receita aqui entendeu é é a televisão para ver jogar não pode precisa tá aqui na sala é aqui na sala tá tendo um jogo ninguém vai tá aí vai tá vai tá aqui fazendo o que bater fogão bater tudo aqui é entendeu aí é fecha só aqui até o churrasco aqui fecha aqui aqui dentro fica livre aí esse é o segundo ponto que eu tô assim coloco a porta ou não coloco precisa muita questão de vidro não não essa porta não seria de vida essa porta seria de marcenaria marcenaria é branquinha com acabamento a porta aqui já vai e chega aqui aí já abre essa daqui também é essa porta ficaria na verdade sempre aberto sempre aberto eu só eu fecharia exclusivamente quando a gente fosse assistir um filme ou então quando tivesse uma bagunça as crianças ali à vontade eu quisesse gravar alguma coisa ou receber alguém a gente tá aqui ó recebendo alguém na gourmet e aí as crianças ficam ali a gente fecha para eles terem a privacidade é isso aí a porta é esse sentido na casa agora tem que ver se compensa porque ela é cara então porque custo-benefício não compensa muito porque não tem necessidade e acho que não tiver mano ela vai para o quarto dela fica lá escondida no quarto dela Miguel do quarto dele eu vou ficar no quintal aí vocês podem falar assim você pode decidir depois não pode porque ele vai passar o sistema ali naquela isso e vai fazer o rebaixamento depois vai dar muito trabalho dá fazer depois dá imagina o piso porcelanato colocado porcelanato colocado você não botaria a porta é você não botaria a porta de correr é sim porque depois é uma coisa que dá trabalho refazer sabe mesma coisa o vidro lá esse negócio de janela eu já tinha decidido tudo já mudei tudo agora esse é o segundo ponto e o primeiro é do vidro lá agora eu vou falar para vocês o terceiro o terceiro é que a gente teria uma cisterna aqui de reuso de água ela ficaria ali naquele canto a cisterna só que aí gente eles me deram é a ideia de Beto pegar esse teto do banheiro aqui rebaixar ele com dois e meio e botar uma cisterna daquela pronta aqui em cima de reuso de água para usar aqui no banheiro não para molhar as plantas para lavar carro e água captação de água de chuva igual nós tínhamos em rio das ostras só que aqui eu não preciso de bomba para puxar água água já tem o caimento da da caixa né para botar o sistema ali vai ter um jardim vertical eu posso botar um sistema de irrigação tudo certinho só que eu não sei fiquei pensando eles queriam fazer de de cisterna mesmo concreto eu falei gente eu fiquei pensando será que com o tempo me ajudem a decidir isso também pode dar uma infiltração uma umidade como é que vai fazer manutenção ali eles deixarem um quadradinho por fora aí para você entrar e fazer e não e concreto de concreto não eles me deram a segunda opção que não seria aquela caixa de fibra sabe tipo aquela de dois mil litros mas eu tô em dúvida se eu aceito fazer ali ou se eu acho que isso aqui pode me dar problemas futuramente essa é minha dúvida sabe já é o próximo passo aqui da casa a gente vai mexer aqui eu tirei essa bagunça e mexer aqui aí por isso que eu preciso definir a cisterna se vai ser ali ou não justamente por conta desse próximo passo a gente vai conversar aqui depois eu conto para vocês tá bom gente acho que a gente praticamente chegamos aqui numa conclusão a gente tá colocando o nosso dia a dia na prática dentro da casa entendendo o que que os crianças precisam né como que a gente funciona e aí o beto fez uma simulação ali que eu achei interessante a questão é de eu estar ali na cozinha é cozinhando olhando o que eles estão fazendo na sala e assim a gente percebeu que a gente deixaria essa porta quase nunca fechado quase nunca raramente só a gente fechar ela porque ela ia estar no local é que a semana tivesse meia coisa de diferença e ocupar muito espaço e problema é uma coisa muito certo eu virar a câmera para mostrar vou pedir para ele explicar para vocês a questão que a gente perderia no painel a gente já perderia do lado do sofá e aí a gente achou que não compensa até essa porta olha lá gente rapidinho para você essa porta ela é ficaria com ele pelo menos com três folhas e aí a gente perderia em torno de eu acho que ele falou 40 centímetros Beto por aí apesar que nós que foi menos amor vamos botar 25 mesmo assim já é porque ela é fina né ela tem o que é quantas folhas seriam é eu não sei exatamente bota 30 centímetros 30 centímetros aí ó perderia 30 centímetros ali então sofá teria que ficar com esse vão para é atrapalharia na cortina aqui né de paridão aqui de de madeira aqui né para chegar aqui é um paridão de madeira ninguém tem de nada ia chegar para lá de cá ia ter 30 centímetros de 20 centímetros de 30 centímetros de para o sofá e aqui ele vai ficar atrás do sofá né tem um paridão e até que afastar o sofá o sofá teria que ser menor para ganhar depois é perder aquele espaço para lá e aqui no painel também perderíamos a mesma coisa aqui tem que perder o painel tem que chegar daqui para lá na verdade né não encaixaria certinho né encaixar aqui vamos botar ali que perder esse 30 imagina menos 30 para começar o painel né então a gente tá aqui pensando que no dia a dia mesmo na praticidade aqui ficaria aberto no nosso dia a dia 90 por cento é 90 por cento só fecharíamos assim se fosse um caso muito específico né muito específico mesmo então a gente tá achando que não compensa essa parte que tá quase decidido e se eu não me engano o orçamento dessa porta aqui passou de 8 mil reais gente não sei não fechando é a ideia que a gente teve não e economizando essa grana aqui a gente tá pensando em jogar essa grana para cá fechar um blindex aqui de fora a fora entendeu vamos ver eu sei que aqui é mais caro né mesmo assim né mas com o pé porque futuramente tem que fazer porque a chuva de vento vai ter móveis para cá a diferença daqui para cá pode ser mínima e gasta aqui se mais e mais esse valor tem gastar mais o valor total aqui aí vem só juntar um pouco uma um pouco a mais faz aqui que compensa e a sala aqui vai ficar bem mais ampla né bem maior que ficar 90 90 por cento do nosso dia e a ficar aberto com certeza vai fechar porque se a gente for fazer churrasco aqui beleza fechou aqui Miguel na sala não vai atrapalhar mas ela sempre fica no quarto dela mesmo e aqui bota um sofá mais baixinho daquele modelo ilha para você tá daqui enxergando lá quem tá aqui tem a televisão aqui a mesa no meio e a gente acaba ganhando espaço gente né então essa futuro os primeiros problemas futuros né porque essa porta aí é isso que a gente pensou o vento as crianças que eles não têm cuidado imagina a gente gente vai passar vai bater e a gente né tem tem sobrinho tem visita e então a gente tá pensando mais aberto estilo americano mesmo é tudo aberto tudo integrado a gente vai acho que a gente vai optar por fazer assim mas eu conto para vocês então amanhã eu vou conversar com eles passar essa questão aqui eu vou esperar gente a dica de vocês inclusive essa daqui também pode opinar e o vidro do celular aí numa próxima visita na obra eu conto para vocês tudo que a gente decidiu tá certo e não colocando a porta aqui tem uma outra coisa que a gente ganha também que eu não contei ele falou que essa altura era impossível fazer a porta ela não teria sustentação e ia ter que descer 2,60 altura ali daquela janela vamos botar assim é entendeu entendeu então a gente perderia também essa essa amplitude oportunidade aqui a gente de ia aparecer dois ou um outro cômodo ali ia baixar aqui ia baixar isso aí bom então gente isso aqui ó tá batido martelo vou aproveitar esse dinheiro aqui colocar em outra coisa beleza e vou decidir ali da cisterna e duvido com vocês agora tá bom a beleza se a gente parar para pensar é o pé direito mais alto possível né a gente tira por esse cômodo aqui ó que é a nossa aqui esqueceu esqueceu o que aqui aqui é a minha sala de trabalho na sala de enfeite fundo da casa do que aqui é a sala de entrada assim de enfeite mesmo sala de estar sabe para deixar mais almofados natal eu vou ter um sofá que as almofadas não vão ficar fora do lugar entendeu essa vai ser minha sala e lá não é sala das crianças lá é nossa área né cozinha sala sala de jantar é o que a gente usa muito no dia a dia e é isso gente já são que horas e três são aí já são quase seis então mais de seis a gente tá indo embora a gente vem aqui a gente se perde a hora pensando mas é bom que a gente vai tomando essas decisões bem certas né decisões assertivas precisam ser tomadas agora pensadas né para depois não se arrepender mas olha eu acho que vai arrepender essa porta essa casa aqui tá linda muito linda casa de frente gente parece uma casa casa de boneca se ela fizer um jardim fora fora vai ficar muito bonito eu vou dar só um spoiler porque é ruim gravar mas como não tem ninguém morando olha só gente que casa linda tá muito graciosa essa casa muito graciosa o pergolado ali ó aqui tá vendo eu vi eles instalando é de alumínio foi rapidinho parafuso tava pronto imagina ela botar ali um jardim uma floreira ali gente de fora a fora toda a roxinha assim as aléia orquídea ó vai ficar muito linda eu amei eu amei essa casa é só daqui parece um pouco a nossa de frente ali né bem bonito e tem uma ali ó linda linda também é bem bruto assim também fazendo e é isso então vamos embora para casa vou encerrar esse vídeo aqui que eu acho que ele já ficou gigantesco mas foi um vídeo legal de gravar porque é um vídeo que a gente vai conversando e decidindo juntos óbvio que eu quero ai bati a cabeça eu quero finalizar as decisões com vocês e aí eu conto tudo para vocês o que a gente decidiu quais as decisões a gente tomou num próximo vídeo tá bom e é isso beijo obrigada pela presença companhia e tchau tchau